Calinho, divisa de Mato Grosso com Goiás Aqui o Rio Araguaia, coisa muito linda Conhecendo essa nova estrada aqui pra ir pra Goiânia Mas realmente não compensa, porque tem muito trecho de chão Aí lá na frente o pessoal Nas praias O Rio Araguaia, coisa mais linda, belíssima Aí, pra vocês terem noção do Rio Araguaia Muito lindo Aí o povão já, todo mundo aí partindo pra Goiânia Coisa linda, ali ó Pessoal, aproveitando o final de semana aí no Rio Araguaia Cocalinho, Mato Grosso, divisa de Mato Grosso com Goiás Falou, o povão seguindo pra Goiânia Só que realmente não compensa, porque tem muita estrada de chão